Falta menos de uma semana pra Beauty Fair e a gente tem que arrumar tudo, então vamos arrumar comigo. Ai, eu tô muito ansiosa! Cara, eu sonhei essa semana que eu tava perdendo agendamento, sério. Ai, eu fico... Chega nesse ponto, eu fico no nível, assim, nesse nível. Pior. Lembrando que hoje é domingo e eu tô trabalhando porque publicitários não descansam. E eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que liberar espaço na memória do meu celular, tirar as coisas da bolsa, que eu, na verdade, eu vou levar mala. E uma mala de 10 quilos que eu vou levar, porque tem muita coisa e eu tenho muita dor nas costas. Então, a senhora vai levar uma mala. Ingresso de agendamento, eu já guardei ele aqui dentro, eu imprimi e guardei aqui dentro. Para canetas, eu acho que tem uma caneta aqui dentro dessa bolsinha. Comprar lanches, preciso comprar lanches. E limpar o tênis. Imprimi o ingresso, já imprimi e agendamentos. Eu preciso passar limpo meus agendamentos, não sei se eu vou escrever aqui nesse caderno e levar. Ou eu vou imprimir a planilha que eu fiz. Gente, ai, que maníaca por organização. A real é que eu não sou maníaca por organização. E sim, eu sou uma pessoa extremamente perdida. E preciso me organizar ao extremo, senão eu vou perder compromisso. E eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa obcecada por não furar por ninguém, entendeu? Porque traumas da infância e tudo mais. Inclusive, essa semana eu tenho muitos médicos para ir. Eu fiz até uma lista, peraí. Segunda-feira eu tenho ginecologista. Terça-feira eu tenho ortopedista. Quinta-feira eu tenho dentista. Aí, beauty fair no sábado. Segunda-feira não. Terça-feira é dia 10. Eu tenho nutricionista e dia 16 eu tenho gasto. Então, tipo, eu estou resolvendo a minha vida, a minha saúde. E em meio de tudo isso, o meu trabalho está um caos. Hoje é domingo e eu estou trabalhando. Então, a gente está nessa energia caótica, apoteótica. Pra ar em incríveis 36 metros quadrados, faz com que todas as nossas necessárias biquínis e coisas do tipo fiquem dentro da nossa mala. Coisa que eu não gosto. Eu gosto que a mala fique vazia. Porque eu fico abrindo ela absolutamente toda hora. Pra achar alguma coisa que eu tenho guardada aqui. Aqui eu coloco sempre embalagens vazias que eu quero reaproveitar. Eu reaproveito muito as embalagens. Aqui são bolsas de praia e piscina. Mais coisas, mais coisas, mais coisas. Eu quero ir pra feira com ela vazia. No máximo que eu vou é com alguma eco bag, um lanchinho, biscoito, uma coisa. Água. E as coisas que eu preciso levar de agendamento. Já vou fechar ela. E essa sacola aqui é pra colocar todas essas coisas. Pronto, já vou fechar. E eu quero deixar ela próximo da porta. Porque já é sábado que vem, então eu não posso deixar ela escondida em nenhum lugar. Eu falei assim, você acha que eu comprei pra ir pra Boituva? Meu amor, foi pra ir pra Beauty Fair. Ó, ela vazia super leve. Coloquei aqui, perto da porta. E é onde ela vai ficar até sábado que vem. Meu Deus, tô muito ansiosa. Ontem foi dia de artes aqui em casa. Eu e minha amiga, a gente tava fazendo... Eu tava fazendo bordado e ela tava fazendo crochê. Inclusive! Olha isso que eu ganhei aqui perfeito! É uma bolsa que ela mesma fez de crochê. Gente, minha mãe faz crochê. Fez esse tapete e esse tapete. Eu vi ela fazendo e eu falei, nossa, Duz, eu já vou encomendar. Próxima bolsa que você fizer, eu quero. Aí ela terminou de fazer. Ela ia fazer um negócio pra você guardar, colocar ele inteiro. Eu falei, nossa, mas pra mim assim tá perfeito. Aí ela foi e me deu. Menina! Ai, minhas amigas são todas, sério. Aparece muito no Pinterest algumas bolsas muito parecidas. E eu vou fazer pra ela uma vovó Juju. Diz que minha semana tava agitada, né? Mas caramba, tá agitada até demais. Ontem eu tirei meu deal. Ontem foi segunda. Hoje eu... Ai, eu fui no ortopedista! E aí eu vou ter que fazer um exame, talvez, da coluna pra ver se eu sou uma gostosa com escoliose. Enfim, a vida tá uma loucura. Tá corrido. Aqui na minha vida real e pra feira também. Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas. Eu tô até perdida, assim. Comprei esponja mágica pra limpar o tênis, que é isso que eu vou fazer agora. Esse Divo aqui não tem um mês de uso. E ele já tá dando podre. Pô, a tênis branca é uma desgraça, hein? Olha, eu achei muito estranho. Me corrijam se eu estiver errada. Todo Vans, ele tem aquela ondulação aqui atrás. Mas o que me deixa segura desse Vans ser original é que eu comprei na loja oficial da Vans. Física, loja física. Agora, se eu levei um golpe, cara, um golpe muito bem dado, porque o tênis é de uma boa qualidade. Assim, não custa o preço que eu paguei, porque foi muito caro. Mas ele é muito bonitinho. E dentro dele é um problema que eu tenho com todos os Vans. Se eu uso uma meia colorida, ele vai lá e vai fazer bolinhas. Aí sabe o que eu vou fazer? Passar o papo a bolinha aqui dentro. Pô, eu limpei tão nervosa que até rasgou um pouquinho aqui. Caramba! Bicho, precisava. Vou pegar uma esponjica. Aí, molha. Eu tô querendo tirar até o cadarço dele pra limpar, porque... Olha, tá insalubre. Pô, na moral, já ia mostrar pra vocês. O negócio já sujou. Aff, maior tristeza. Ficou assim... Muito limpinho. E aqui, a parte que eu estraguei, realmente ficou estragada. Vai ficar assim pra sempre agora, né? Ou eu dou um pontinho. Ou eu dou uma costurada aqui. Acho que eu vou fazer isso. Mas não agora. E ele sujou aqui do lado também. Ai, tênis branco é uma desgraça. Realmente, a atriz recebeu um glow up, né? Nossa! Amei! Fiz uma maquiagem porque eu vou sair pra almoçar com a minha prima. E... Deixa eu mostrar o que chegou. Meus cartõezinhos que eu fiz do Canva. Do Canva, não. No Canva. Quando você vai na feira e você cria conteúdos, é importante você deixar alguma coisa com a marca. Pra marca lembrar de você. E aí, nesse cartão, você coloca seus dados. Talvez um media kit que você pode entregar pra marca. Meu e-mail, telefone e media kit. E do outro lado... Mila Cerrado Produções. Brincadeira. Olha, a Fia. A Fia tá fiscalizando os cartões. Eu mandei fazer 50 cartões. Eu não sei se é muito, não sei se é pouco. Eu vou fazer um teste. Eu nem sei se vai dar certo. Se eu vou lembrar de dar cartão pra alguém. E aí, eu fiz esse teste. Veio aqui. Eu tava com medo de não chegar, mas chegou super rapidinho. Cara, não tenho o que reclamar. Quem me deu essa dica foi a Tuani. Que ela fez pelo Canva. E ela falou... Gente, lembrem dos cartões. E eu, tipo assim, o ano inteiro pensando em cartões. E no dia chega e eu esqueço. Imagina. Aí eu fiz os meus cartões. Já tá aqui em cima junto com as minhas coisinhas. E vamos dar um cheque aqui na nossa listinha. Esse aqui eu tô um pouco pelada, mas eu não estou. Liberar a galeria do celular. Eu já tava fazendo isso. Ontem de noite. Editei até vídeo. Postei. Até um vídeo deu uma repercussão legalzinha. Tiraram as coisas de dentro da mala. Tirei. Ingresso. E agendamento. Agendamento eu fiz aqui nesse cadernico. Aqui, ó. Todos os agendamentos. E aí eu já fiz esse aqui. E já imprimi o ingresso também. Separar as canetas. Já separei as canetas. Eita. Comprar lanches. Falta comprar lanches. E limpar o tênis. Eu já limpei hoje também. Então só ficou pendente os lanches. E os cartões já chegaram. Nem tava na lista. Porque na verdade não dependia de mim. Agora secar o tênis também não depende de mim. Então deixa rolando aí. Hoje é terça-feira. Amanhã eu vou trabalhar presencial. E aí eu acho que eu já vou comprar os lanches amanhã. Saí pra almoçar com a minha prima. E voltei com brindes. Eu fui levar alguns batons pra ela. Que eu fiz uma campanha da Avon. E aí ela me deu shampoos. A coleção completa. Deu serve. Simplesmente. O namorado dela é tiktoker. E ele ganhou aquela bolsa. Cheia de produtos. Que os tiktokers ganharam agora. Em setembro. Com produtos de rosto. Skincare. E de cabelo. Aí ela falou. Eu não vou querer o de cabelo. Você quer? Eu falei. Eu aceito. Hoje é quinta-feira. E eu cheguei do dentista. Vou abrir aqui as coisas. Ih. Comprei mel na garrafa de vidro. Mel. E outras coisinhas. Olha como o meu cabelo tá lindo. Sabe o que eu usei ontem? Essa linha aqui da Elceve. Eu ganhei ela completa da minha prima. Amei. O acidificante. O shampoo e o condicionador. E o creme. E o serum também. Gente. Que perfeito. Isso aqui. Exala. O cabelo. Exala. Todo mundo fala mal de Elceve. 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 Eu não sei porquê, cara. Vocês estão malucos. Comprei alface pra eu comer e dormir muito bem. Pepino. Porque eu amo pepino. Aí o que que eu comprei hoje no mercado? Comprei chá. Eu amo esse chá com bolhas. Com gás. Comprei um MM. Essa bolachinha da Baluduco. Água de coco. Que é muito importante pra hidratação. Comprei duas. Eu tenho um vício. E miojo. Renata. Tem que ser da Renata. De feijão com bacon. Cara. Tipo assim. Eu não gosto de miojo da Renata. Mas. É porque. Esse aqui é sensacional. O mel que eu comprei. R$25. Vem bastante, né? O René faz um. Um frango. Asiático. Aí vai mel. Fica uma delícia. Isso aqui eu vou higienizar agora. Eu só comprei isso aqui. Na verdade. Pra levar pra feira. E o René trouxe. Ontem algumas coisinhas pra mim. Aqui, ó. Ele comprou pra mim todinho. Del Valle de Uva. E outro todinho. Ele chega e deixa as coisas tudo de qualquer jeito. Eu vou lá e organizo tudo certinho. Isso. E o que mais? Ah. E aqui tem outras coisas. Ele comprou. Uma embalagem enorme aqui, ó. As coisas estão tudo bagunçadas aqui em casa. Que eu acabei de chegar. Clube social. Ele comprou muitos clubes sociais. Isso aqui eu tenho que levar pra umas amigas. As minhas, alguns batons que eu ganhei. Da Avon. E tipo assim. Eu ganhei 30 batons. Eu tenho apenas uma boca. Salgadinho. Que eu falei que eu não recomendo. Eu sempre... Eu não gosto muito. Porque também não... Sabe? Não tapa o buraco. Dá fome. Clube social. Uma barra de chocolate. E aqui dentro eu coloquei já os cartões e credencial impressa e o caderninho. E o power bank também já tá aqui. Isso tudo. Eu acho que vai dar. Assim, fome eu não vou passar. Mas tendo em vista que serão três dias. Ontem eu falei com a minha chefe. E eu falei. E aí, querida. Tipo, tudo bem segunda-feira eu chegar um pouco atrasada. É que também, onde eu trabalho, eles têm... Eles são incríveis. Eles têm uma flexibilidade enorme. Se eu falar assim. Gente. Vocês conseguem me cobrir tal horário? A gente te cobre. Ó, vou ter consulta tal horário. Tudo bem. Vai lá. E assim. A gente é parceria totalmente. Achei um bigode da farofa. A parceria é muito boa entre nós, sabe? Tá tudo bem. A gente... Combinado. A gente vai conquistar a lua. E é isso. Sério. Muito bom. Eu amo ir no dentista. Mas é caro, né? Aí é foda. Mas eu fiz limpeza. Tudo certinho. E esse ano... Não. Vai. Ano que vem. Eu vou colocar meu aparelho invisível da Soul Smile. Vem aí. Nossa. Tô com muita vontade. E olha. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu gosto de trazer tudo que eu sinto sobre a marca. Sobre os produtos. Independente se for público. Se for eu que paguei. Eu quero trazer a verdade. Eu não quero enganar ninguém. E aí. Quando eu colocar esse aparelho invisível da Soul Smile. Eu vou contar todo o percurso dessa tour. Pra vocês. Se compensa. Se não. Se foi golpe. Ou se foi um grande investimento. Foi um bom investimento. E é isso. Vou ter que organizar aqui algumas coisas. Receitinhas médicas. E... Ó. Vou começar a trabalhar daqui a pouco. É. Agora são dez e meia. Onze horas da manhã. Eu começo a trabalhar uma hora da tarde. Cara. Eu acabei de acordar e hoje é sexta-feira. Então quer dizer que amanhã é a feira. Então a cada momento eu vou viver na minha vida. Ah. E amanhã é a feira. Eu sou assim. Sério. E eu tô pintando a unha. E tomando o café da manhã dos campeões. E já trabalhando. Pintando a unha. Não sei ainda que cor que eu vou passar. Mas eu gosto de passar o cintilante por baixo. Ontem eu passei a limpo todos os meus agendamentos. E coloquei a localização dele na feira. Renê tá dormindo. Ó. Então ficou assim meus agendamentos de sábado. Os em rosas são os confirmados. Os outros não foram confirmados. Então na teoria de confirmado eu só vou começar a partir das quinze horas. Então do meio dia às duas e meia eu vou ficar correndo. Tipo procurando esses daqui que... Dois foram confirmados. Dalla e Perfume Brasil. Eu quero muito ir na Skelte. A Nupiu falou que vai confirmar hoje. Marilu, Javi. Mas Javi não confirmou. Ai sério. Vocês vão confirmar um dia antes? Sério. Ai. Eu acho muito irresponsabilidade. Mais esticadinha, Mi. Aí. Isso aí. Cadê? Não. Pontinha dos pés. Mas aí vocês vão ter que esticar um pouco mais. Não. Beijo. Valeu. Isso. Agora sim. Estica bem Mi. O joelho. Aí. Arruma a postura. Até que dá uma organizada aqui. Porque mesa de boy é assim. Tudo bagunçado. Refiz os meus agendamentos de sábado. Confirmando todos. E batendo alguns horários quebrados. Como Fale Beauty e Caterine Hill. E as empresas que eu quero ir. Que não confirmaram. Só tá confirmado em rosa. Tô trabalhando. E eu estou extremamente ansiosa. Eu trabalho de home office com a roupa do Pilates. Sim. Eu tô muito ansiosa. O trabalho tá pegando fogo. Meu chefe aqui acabou de dar um esporro no nosso cliente. E eu acho que com razão. Ó. Ele nunca esteve errado. Tem que lutar por nós. E é isso. Porque as pessoas estão cagando pra gente. E hoje eu vou trabalhar até as 10 da noite. Porque eu entro algumas, saio às 10. E ainda a minha companheira de escala aqui. Que ela trabalha comigo. Ela vai passar a madrugada inteira. Trabalhando. Recebemos uma planilha nova agora. Meu trabalho é uma loucura. É uma loucura. Eu quero mostrar pra vocês meu look. Por um segundo eu vou parar o meu trabalho. Pra mostrar o meu look. Esse aqui vai ser meu look. Não que essa camiseta seja a melhor opção. Essa tá é de brilho. Bem chamativa. E o tênis que eu lavei. Tá limpinho, né? Nossa. Esse é o meu look do primeiro dia. Eu tenho esse look aqui pra segundo dia. E colocar um coturno. Porque ele já funcionou muito bem. Eu já fui trabalhar com esse look. Ficou incrível. A infantil. Depende dos elementos que você vai utilizar. Pra compor esse look. Eu gosto bastante dessa quebra. Aí coloca um coturno. Fica mais pesado. E esse vai ser o meu look de amanhã. No terceiro dia. Que vai ser na segunda. Eu queria fazer um look meio esportista. Eu tenho um macacão de pilates. E eu vou com essa camisa aqui listrada. E um tênis, sabe? Eu quero ir bem. Ai, como que ela é praticante de esportes. Que incrível. Eu quero ser essa energia de segunda-feira. Eu troque. Domingo eu vou com um look esportista. E segunda eu vou com esse look aqui. Não sei. Vou encerrar por aqui. Porque amanhã vai ter mais coisas. E eu quero postar esse vlog na sexta-feira. Porque eu sei que todo mundo tá ansioso. E eu também estou muito ansiosa. Meu trabalho tá pegando fogo. E a Beauty Fire também. Porque eu já tô vendo na página deles. Várias coisas que eles estão postando. E aí você me fala. Se amanhã a gente vai se encontrar. Ai, eu pintei a unha. Eu nem falei. Pintei a unha. Ficou assim. Então me fala aqui embaixo. Que dia que vocês vão na feira. Que que vocês descobriram de bom. Conta pra mim que eu quero saber de tudo. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.